Olá, meu nome é Mauricelo Silva, sou consultor Samap e no vídeo de hoje eu venho responder de forma super rápida uma dúvida que algumas pessoas têm tido nos últimos dias com a chegada do PIX, que é o novo sistema de transferência criado pelo Banco Central. O que acontece? A Samap tem enviado uma mensagem para os seus clientes falando sobre o cadastro no PIX e essa mensagem tem gerado dúvidas. Eu vou até ler a mensagem na íntegra aqui para vocês entenderem. Olha só o que o Samap diz. Com o PIX você tem taxa zero para receber suas vendas e garante o dinheiro na conta imediatamente. Se inscreva hoje e garanta. O que acontece? A dúvida que a maioria das pessoas estão tendo é em relação a essa taxa zero. Algumas pessoas estão me perguntando se a Samap vai passar a ter taxa de 0%, não vai mais cobrar a taxa dos seus clientes. Quando na verdade o PIX tem taxa de 0% para transferência dos valores, tá bem? Então o que isso significa? Que você que utiliza o Samap Bank, que é o cartão da Samap, que a Samap está lançando agora, você vai ter taxa de 0% para transferir os valores para outras contas. É isso que essa mensagem significa. Então você recebeu o valor lá na sua conta, que a Samap transferiu para a sua conta, e você vai conseguir transferir esses valores para outras contas sem nenhum custo. Um outro ponto muito bacana é que o PIX, ele tem, além de ter taxa de 0%, você vai conseguir transferir em qualquer dia da semana, independente de ser sábado, domingo ou feriado. E além disso ele é super rápido, ele cai na conta em até no máximo 10 segundos. Mauri, então a Samap vai começar a transferir os valores para a minha conta também nessa velocidade? Ou seja, se eu fizer uma venda hoje vai cair na hora? Agora, não sei dizer. O que eu acredito é que sim, que o processo de transferência dos valores para a conta dos clientes vão ser mais rápidos, porque hoje, se eu não me engano, a Samap faz um TED para a sua conta, então é provável que ela venha começar a fazer o PIX. Só que a Samap não fez nenhuma comunicação quanto a isso, tá? Então sim, isso aí é uma suposição minha. Eu imagino que sim, que o prazo, a forma que a Samap vai começar a fazer as transferências para as contas no futuro, seja através do PIX, e muito provavelmente, por causa disso, o valor vai cair na conta de forma muito mais rápida, tá bem? De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês as informações que a própria Samap já colocou lá no site. Caso você queira ver na íntegra essa página, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive, eu vou deixar nessa mesma página que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você vai conseguir ter acesso ao local onde você consegue se inscrever já para você criar a sua chave no PIX, tá? A chave no PIX é o e-mail, ou o telefone, ou o seu CPF, ou o seu CNPJ, e é essa chave que você vai utilizar quando você for fazer a transferência, o que torna o PIX menos burocrático que outras contas. Você não vai precisar de ficar... que outros tipos de transferência. Você não vai precisar de ficar inserindo dados de conta, que vai ficar muito mais... tornar o processo muito mais simples. Enfim, eu vou ler aqui para vocês. De forma resumida aqui, o que o site da Samap fala, ó. PIX é o jeito mais rápido de pagar contas e receber ou transferir dinheiro para todos os bancos. Aqui não tem muita informação para se ler. Aqui está aqui, ó. Esse ponto aqui é importante, ó. Quer ser um dos primeiros a usar essa novidade? Faça o seu cadastro. Muito provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você já deve ter recebido esse e-mail para fazer o cadastro, mas você pode fazer por aqui também, tá bom? Aqui tem o que eu falei para vocês da chave de cadastro. Isso que você vai fazer na hora de fazer esse cadastro é realmente cadastrar essa chave, tá bem? Então, vocês podem ler aqui. Vai ter também o QR Code, né? O QR Code. E esse QR Code aqui é o QR Code que você vai conseguir gerar para o seu cliente comprar através do PIX com você. No PIX, você não consegue parcelar compras, tá? Parcelar vendas, perdão. O que você vai conseguir fazer é gerar um QR Code e o seu cliente vai conseguir pagar no débito com você. Não é para o crédito, é para o débito, tá? Ou seja, você vai ter um débito com taxa de 0%, tá bem? Então, você imprime lá o QR Code que você gerou através do aplicativo da SumUp, né? Do SumUp Bank. E o seu cliente vai chegar lá e vai ler através... Ele também tem que ter acesso ao PIX no banco que ele utiliza. Ele vai conseguir ler e transferir imediatamente, instantaneamente, o valor para a sua conta com taxa de 0%. Isso aqui é muito bacana porque é mais provável que com o tempo o TED, o DOC e as vendas no débito venham... Não é que venham parar de existir, mas reduzam, porque você vai ter um sistema mais rápido e com taxa de 0%, né? Isso é bem bacana até para nós que somos comerciantes, para nós que trabalhamos com vendas de alguma coisa. E aqui tem outras informações sobre o PIX, vocês podem ler aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho, só para vocês terem como ideia a comparação entre o PIX e o DOC. Olha só, o TED e o DOC, ó. O PIX, o valor cai na sua conta em poucos segundos, no TED e DOC, no mesmo dia ou em até dois dias úteis, no cartão de débito em até dois dias úteis. Aqui, ó. Permite transações após as 22 horas ou nos finais de semana e feriados? No PIX, sim. No TED e DOC, não. No cartão de débito, sim. Tem limite de transação? O PIX, não, não tem limite. O TED e DOC, até 5 mil. Cartão de débito, também não tem limite. Enfim, são essas informações aqui. Então, é bacana que vocês acessem essa página e leiam ela com bastante cuidado, para vocês terem informações gerais de como que funciona. Mas, a ideia desse vídeo aqui é só trazer essa notícia super rápida, porque algumas pessoas estão tendo essa dúvida. Então, o PIX não é que a taxa da Samap vai ser de 0%. O que você vai ter vai ser um sistema para você conseguir fazer transferências com taxa de 0%. E o seu cliente vai conseguir fazer essa transferência para você no seu estabelecimento, se você tiver o QR Code gerado lá. Esse QR Code você vai poder gerar através do aplicativo do Samap Bank, se você for um usuário do Samap Bank. Lembrando aqui que o Samap Bank é opcional, você não é obrigado a utilizar ele, tá bem? E se você quiser utilizá-lo, basta entrar em contato com a Samap e fazer a solicitação do cartão da Samap. Isso você vai passar a receber todas as suas vendas no cartão do Samap Bank. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Samap Bank, eu já fiz um vídeo falando sobre ele, vou deixar subindo no meu cardzinho logo acima. Enfim, o vídeo é somente isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço. E até a próxima! E até a próxima! E aí E aí Obrigado.